Você vai ficar comovido com a reportagem, mas quem esteve lá e viu pode dizer melhor. Mas pra você acompanhar comigo, eu vou chamar o Juliano. Juliano, vem cá. Vamos colocar na tela aqui a Isabelle, pro pessoal saber a história dessa linda garota que precisa tanto da nossa ajuda. Gente, eu tô aqui com essa garota linda, que é a Isabelle. Ela tá brincando aqui com o Bolinha, que é o mascotinho aqui da família. E hoje nós viemos contar a história dela. Vocês entraram em contato com a nossa produção pra contar, pra falar um pouquinho da história da Isabelle. Qual que é o problema dela? Então, a Isabelle, ela tem esquizofalia, que é uma má formação no cérebro, né? E tem a paralisia cerebral grave. Ela teve a paralisia do lado esquerdo do corpo. E ela precisa bastante de fisioterapia, né? Pra estar ajudando ela a poder andar, a poder falar, essas coisas. A gente vê que ela movimenta os braços, mas tem um lado dela... um lado. Só um lado que se movimenta. O outro lado não movimenta. Não movimenta. E aí ela não anda também, não fala. Não anda e não fala. Ela tem a baixa visão do lado direito, um quarto de massa cefálica falta. Um quarto ela não tem? Não tem. Então, por conta disso, o médico já disse que vai ser pro resto da vida mesmo. É, pro resto da vida. E hoje ela precisa de fazer essas fisioterapias pra o quê? Pra não atrofiar? Qual a importância de todo esse procedimento? Pra tudo, né? Pra ela poder andar, pra ela não atrofiar. É uma melhoria de vida pra ela, né? E não tem o que fazer mesmo. É a fisioterapia. Não tem medicamento, não tem nada. Não, daí é assim, ó. Ela toma medicação. Ela toma porque ela convulsiona. Então, ela toma oxicarbazepina. Dois comprimidos por dia ela toma pra não convulsionar. E daí tá bem controlado. Faz dois anos que não dá uma convulsão nela. E daí a gente ficou bem feliz, assim, que o remédio tá adiantando bastante. O remédio eu também compro porque o governo não dá. Edilane, quais são as fisioterapias que ela precisa fazer? Algumas são fornecidas pelo SUS, outras vocês têm que pagar. É isso? Aham. É. Daí ela precisa fazer o pé de a suíde, o cavalo, que é a ecoterapia, a fonodióloga. Um pouquinho de cada um vai ajudar muito nesse processo de fisioterapia, né? E esse é o seu pedido. Eu percebo que você fica até emocionada. Ah, eu não consigo falar. É verdade? É difícil, né? A gente se sente meio impotente, né? Não consegue ajudar do jeito que é pra ajudar. E cada sorriso dela, cada reação pra você... Tudo, né? Tudo que ela faz. Edilane, vocês estão organizando uma feijoada pra arrecadar fundos, pra dar continuidade ao tratamento, pagar essas fisioterapias que são muito caras. Isso. A feijoada vai ser dia 20 agora, nesse sábado, lá na Associação de Moradores do Parque Guarani. Daí o pessoal de lá, da associação, tá me ajudando pra fazer essa feijoada pra ela, né? E quem quiser... É, quem quiser tá comprando, pode comprar na hora, lá. Vai ser um valor de 15 reais por pessoa. Criança a gente não tá cobrando. Porque daí também tem família que tem mais criança, né? 15 reais por pessoa, pode comprar na hora. Pode comprar na hora. E se não, pode entrar em contato com vocês também. Pode estar entrando em contato comigo, aham. Gente, bora lá. Né? Não custa nada. 15 reais. Quem puder ajudar também com fraldas, né? Com os ingredientes também da feijoada. Ou com os ingredientes da feijoada também. Quem quiser fazer doações, né? É claro, a família será muito bem-vindo. É o que eu acabei de dizer, né? No início do programa, que é o sentimento de empatia. É quando você se coloca no lugar do outro. Eu estou falando com dezenas de pais aqui. Pais que têm filhos na mesma idade da Isabel. Seu filho que tá saudável. Saiu hoje, foi pra escola. Agora não, porque tá de férias, né? Mas sai todas as manhãs, vai pra escola com a mochilinha nas costas. Andando perfeitamente. Volta correndo pra casa. Feliz. Não que a mãe ali não esteja feliz. Pelo contrário, é um amor incondicional. Mas a menina precisa muito da nossa ajuda. São dois mil reais que eles gastam por mês com a fisioterapia. É claro, o SUS não cobre isso. Então, se você quiser ajudar a Isabel, você pode entrar em contato com a mãe, com a Edilane, pelo telefone 9964-7697. O telefone tá aparecendo aí na tela, né? E o 9931-1664. O primeiro aí é só pra WhatsApp. O primeiro é pra WhatsApp. E o segundo é pra telefone mesmo. 99931-1364. Esse é o telefone que você pode ligar. E o outro, você pode mandar mensagem. Você pode colaborar comprando a feijoada, que vai acontecer amanhã, lá no Parque Guarni. Ou você pode procurar. Vai lá, procura a família. Vai lá na casa. Conversa com a família. Ah, eu quero ver a criança. Eu quero pegar ela no colo. Eu quero conversar com ela. Faça isso. Você vai sentir o mesmo sentimento de empatia que eu tive quando eu estive lá. Que Deus abençoe vocês e que consigam realmente todas essas doações pra continuar o tratamento dessa garota linda.